Bom dia deputado, meu nome é Thiago, sou policial, estou acompanhado aqui com o doutor Flávio, promotor de justiça. Nós temos um mandado para fazer uma busca no seu apartamento. O mandado está assinado por um desembargador, o senhor pode examinar o documento. O senhor é o advogado aqui, o senhor vai me chamar. Não, nós temos que entrar agora no seu apartamento. Tá, gentileza. Tem criança na casa? Não. Deputado, o senhor compra droga com o dinheiro desviado do gabinete? O senhor compra droga com o dinheiro desviado do gabinete? O senhor compra droga com o dinheiro desviado do gabinete? não quero que feche a pauta, por favor Deputado, o senhor exige dinheiro dos assessores? Tá louco O senhor compra droga com dinheiro desviado do gabinete? Não Tá louco O senhor alguma vez apresentou nota fria de hotel? Que delícia Quando o senhor viajou para Santana do Livramento foi o senhor e mais um assessor, né? Mas trouxe nota para cinco pessoas, cinco assessores? É verdade que o senhor contratou uma prostituta como fantasma do gabinete? A senhora é esposa dele? Sou esposa dele A senhora já teve cartão de crédito pago com dinheiro desviado da Assembleia? Claro que não O Ministério Público está dizendo isso Ah, o Ministério Público está dizendo, mas olha A maioria das vezes quem paga meu cartão de crédito é meu pai e as vezes já deu Porque as vezes não deu, não dá A investigação do Ministério Público diz que foi um dinheiro desviado do gabinete E era pago até a fatura do cartão de crédito da Assembleia Não, mano Tem provas? Posso fechar a volta? Por favor E ele não deu o salário dele? Já deu o salário dele? Por favor, cara O senhor nega a concessão, deputado? Claro que sim Obrigado Qual fez a matéria? O senhor já comoda O senhor já comoda